Se tiver várias mulheres em um lugar só e não tiver fofocando, estão doentes. Oi pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou aqui em um encontro com outros brasileiros. Oi gente, vou apresentar eles para vocês. Está rolando um festival aqui no parque, daqui a pouco a gente vai dar uma volta também. A gente vai começar aqui com a Elisa. A Elisa é coreana, mas ela morou muitos, muitos anos no Brasil. Então ela fala bem português, né Elisa? Pouquinho. Pouquinho? Fala bastante sim, vai. Pode se soltar, viu? É o nosso intérprete. Essas duas aqui falam muito português. Muito. Gente, a Carla é mari... A Carla é esposa do Giuseppe, que é pai da Marina e da outra pequenininha que está ali. O Giuseppe está aqui na Coreia a trabalho. Eles vão ficar um ano aqui, né? Então, vocês estão gostando, Carla? Bastante. Da Coreia? Bastante. Legal, né? O que mais você gosta? Ah, gostamos da qualidade de vida, dos passeios, das cidades, das novidades, né? Também. Aham. A Coreia é tradicional e high-tech também. Aham. E vocês vão ficar um ano, né? Isso. Está quase acabando, né? É. Retornamos em dezembro. Acho que é. Dezembro vocês vão voltar, né? Sim. Está quase. Puxa. Gente, bem na hora. Gente, aqui é a Yara. A Yara é de Manaus. Também está aqui na Coreia a trabalho. Yara, o que você mais gosta aqui na Coreia? Segurança. A segurança, né? Eu também. Segurança sem comparação com o Brasil, com certeza, assim. É disparado muito. Principalmente mulher, né? Aham. Eu me sinto segura demais aqui na Coreia, com certeza. E o que você não gosta da Coreia? Comida. Comida? Sério? Ah, não. Eu amo a comida. Não, comida no marco. Sério mesmo? Cuita apimentada. No Brasil, a gente não tem costume, né? De comer comida apimentada. Não nesse nível, né? A gente tem uma comida ou outra. Mas aqui na Coreia é 99% é apimentado. Então, não dá. Não dá. Eu gosto da comida. Pra mim, não dá. Daqui a pouco está rolando um fast food ali, você sabe. Tá, daqui a pouco aqui ele não dá. Vamos comentar um pouquinho daqui a pouco. Não dá. Pessoal, e esse aqui é o... Alisson. O Alisson. O Alisson é de Pernambuco. Também veio aqui a trabalho. Quanto tempo você vai ficar aqui, Alisson? É aqui em tempo determinado. Mais ou menos um ano, dois, três anos. Ah, é? Quem vai dizer é Deus. Ah, que legal. Faz quanto tempo que você chegou? Três meses. Três meses só? Mais ou menos isso. E o que você está mais gostando? Estou gostando muito da tecnologia, da segurança. E o que eu não estou gostando é da alimentação. Eu já sou problemático em comer no Brasil, inclusive. E já sabia que seria uma barreira a superar aqui. Porque frutos do mar, eu não sou do comer. Pimenta, eu nunca fui comer também. Minha questão é comer carne, que eu gosto de um churrasquinho e uma cerveja gelada. A cerveja daqui está do parabéns. Pronto, vai comer uma panceta, então. O churrasquinho coreano. Não tem como, né? Todo mundo gosta. A cerveja está do parabéns, porque as cervejas são boas. As cervejas também são boas, né? Pessoal, e esse é o Eric. O Eric, você já conhece, hein? É velho de Coreia, né, Eric? Já está aqui dez anos, né? Oito, nove. Oito. E ele é casado com a Cristal. Quantos anos vocês estão casados mesmo? Dez anos. Dez anos, né? Gente, olha que coisa louca. Ela coreana, o Eric brasileiro e eles se conheceram na Nova Zelândia, né? Que legal. Estudando inglês. Ah, que bonitinho eles são. Você gosta aqui da Coreia, né, Eric? Eu gostava mais antigamente. Agora não mais. Hoje em dia já canto. Está desiludido usando a Coreia. Estou desiludido. Quero voltar para o Brasil. Me ajuda. Não, mas o pessoal falou no primeiro vídeo para você não voltar, os inscritos do canal. Não voltar, né? É, falou para o Eric não voltar, ficar lá. Eu vou ficando, né? Cristal, você quer morar no Brasil? É, é isso. Quer morar no Brasil também? Ela quer também, falei. Giuseppe, e você? O que você mais gosta aqui na Coreia? Da comida. Da comida aqui, ó. Alguém gosta? Todo mundo falou que eu não gosto, o que eu vou falar aqui? Eu gosto. Eu como, eu como. Eu também como de tudo. Eu evito a pimenta, como todo mundo aqui, mas o resto vai bem. Giuseppe, falta três meses para vocês irem embora. Você queria ficar mais tempo? Talvez mais uns seis meses a gente ficaria, mas o que isso não. Eu ia ficar só mais seis meses? Mais seis eu ficaria. Mais tempo não? Saudade de lá, da nossa terra. Está com saudade já, né? Do povo da nossa família. Você mora em Campinas, né? Campinas, com a família em Minas Gerais. Ah, entendi. Então, já está na hora de voltar. Vai voltar bem no inverno, né? Bem quando apertar o frio, vocês vão ficar nula. A gente chega no verão lá. É. Gente, esse aqui é o Nelson. Ele é casado, a esposa dele é coreana. Ele tem esse bebê e um outro menininho, aquele de verde ali. Nelson, quanto tempo vocês são casados? Sete anos. Sete anos. É, você falou que vocês ficam lá e cá, né? Um pouco no Brasil, um pouco aqui na Coreia. Isso, é. Mas dessa vez, vocês vieram para morar? É, desde maio a gente veio para morar. Ah, tá. Agora decidiram ficar aqui na Coreia, de vez. Isso, é. Você gosta daqui? Gosto, gosto muito. Gosta? É seguro. E ela? Gosta da Coreia? Você gosta de viver na Coreia? O que é melhor? No Brasil ou aqui na Coreia, para vocês? Eu prefiro aqui. Você prefere aqui? Pela segurança. Pela segurança, né? No mais, eu gosto muito. Sim, mas pela segurança, eu prefiro aqui. Aham. Você é de onde lá do Brasil? São Luiz. Ah, o Nelson é de São Luiz. São Luiz do Maranhão. Ah, o bebê dormiu. Sim. Ah. Então, ó, gente, agora nós vamos dar uma volta. Vamos, Nelson, dar uma volta? Vamos lá. Tá começando um show agora. E agora a gente vai dar uma volta, porque tá acontecendo muitas atividades pelo parque inteiro, gente. Olha. Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui. O Nelson falou que não fala coreano. Isso, é muito pouco. E ela fala português? Muito pouco. Muito pouco também. Então, vocês falam inglês. Sim. Igual o Eric e a Cristal. É tranquilo? É. Dá pra sobreviver, né? Bora dar uma volta? Vamos lá. Pessoal, o Giuseppe tava falando que a filha mais velha dele tá estudando online na escola, né? Do Brasil. Do Brasil. Então, ela tá estudando online e a pequenininha tá indo pra escola aqui na Coreia. Você gosta da escola da Coreia? Sim. É legal? Sim. Qual que é a sua melhor amiguinha, Lulu? Tietchan. Tietchan. Como que ela chama? T'juana. T'juana. Tietchan. Tietchan. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Gente, aqui tem de tudo um pouco. Raspadinha, suco de arroz, café gelado, espetinhos. O pessoal não quis lanchar aqui. Por isso nós fomos para a lanchonete. Isso aqui é horrível. Aí tem milho, tem frango, topoqui, polvo. Tem de tudo um pouco, olha só. Amém. Done. Amém. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau. Isso aqui é a pele do porco Eu prefiro no torresmo Gente, acabou aqui o nosso passeio Hora de ir embora Já são dez e meia da noite Dez e meia da noite Passa muito rápido o tempo Gente, tchau Até o próximo encontro Até o próximo encontro Tchau 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 Tchau, gente Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.